Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, quem está chegando agora, o meu nome é Eliane Ribeiro Lázaro, aqui do canal da Escola para o Campo. O objetivo aqui do nosso canal é sempre trazer dicas, ideias, experiências, coisas úteis, práticas, eficientes para ajudar tanto o homem como a mulher do campo. E qual que é o nosso objetivo? Sempre produzir mais, gastando menos também, economizando, gente, porque a situação não é fácil para todos, a gente sabe o aumento dos insumos, tudo, então a gente tem que procurar produzir, principalmente produzir o nosso próprio alimento. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, uma forma de produzir, economizar também e ainda gerar uma renda extra para ajudar a pagar as despesas também. Vou mostrar para vocês como eu fiz a minha silagem ensacada. Eu tenho um vídeo anterior, até vou deixar o link aqui para vocês, mas não foi tão detalhado, então hoje eu vou passar todas as etapas, vocês vão estar acompanhando passo a passo, desde a colheita na roça até o produto final, que é a silagem ensacada. Como muitos que acompanham o canal sabem, eu parei de fazer silagem em trincheiras ou silagem rapadura, silagem no chão de forma geral, não faço mais, eu só faço a ensacada. O custo é um pouquinho maior com relação a essa, ou melhor, por causa da mão de obra no caso, pessoal, mas a praticidade é muito maior e o desperdício é mínimo e compensa, até porque você pode vender também o excedente que você não for utilizar, tá bom, pessoal? A área foi meio ok, produziu quase 600 sacos de silagem, na verdade era para ser mais, mas devido a seca, a produção não foi boa. Na mesma época do ano passado, nesse período, eu estava colhendo capiaçu com mais de 4 metros e 20, 4 metros e 30, esse ano, vou falar a verdade para vocês, não passou de 3 metros e 60, olha lá, né, porque prejudicou realmente, né, esse ano foi complicado, mas ainda sim produziu bem. Eu medi, eu tenho até, vou deixar o link do vídeo aqui para vocês, a porcentagem de matéria seca, deu 21%, então estava excelente para fazer essa silagem, até não haveria necessidade de usar o inoculante, mas eu gosto de colocar, poderia ser o inoculante ou o fubá, tá, pessoal? Qualquer um vai ajudar nesse processo de fermentação, mas eu utilizo aqui o inoculante para capim, eu jogo com bomba costal de 20 litros, tá, mas vocês podem jogar com regador também, sem problema. Alguns pontos que eu vou falar para vocês, que vai depender também, e vou mostrar também, inclusive, que vai depender da realidade de cada um. Aqui, eu não tenho trator, eu uso mão de obra terceirizada, né, eu não tenho trator na propriedade, então ele veio, como é por hora, e despejava em cima da lona. Mas quem tiver trator com a carreta, com a carretinha em casa, pode fazer de uma forma mais prática, vai na roça, deixa que vá colher com o trator também, pode ser com facão, então eu já colhi também com facão, mas dessa vez eu resolvi fazer no trator para render mais, né, ser mais rápido, né, não demora demais. Você acaba perdendo muito tempo, muitos dias fazendo, então assim é muito mais prático. E aí, você pode jogar na tua carreta e dali já despejar na enfardadeira, e já ir fazendo, mas aí é necessário estar trabalhando em pelo menos três pessoas, tá? Um ali despejando, outro ali amarrando, outro já carregando sacos, e assim vai, né, cada um fazendo uma função. Aqui nós trabalhamos em apenas duas pessoas, tá? Eu, enfardando, e o rapaz jogando com uma caixa, aquelas caixas de feira, jogando a silagem dentro da boca da enfardadeira, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Então assim, dá para trabalhar em duas pessoas, dá para trabalhar em três ou em quatro pessoas, tá? É o máximo também, não precisa tanta gente, que aí tem gente que vai ficar parada, né? Não vai ficar trabalhando. Mas com duas pessoas dá tranquilamente. Acabou ali, depois é só ir os dois amarrando, então não tem problema. Eu falo que o que a gente puder também economizar, porque mão de obra também não é barata, e não é fácil de achar, eu sei o que eu passo aqui para achar, né? Para encontrar pessoas para trabalhar, mas dá certo. Então, é um pouquinho trabalhoso? A questão de estar ensacando? É. Mas você vai ganhar, você vai evitar o desperdício, vai ganhar depois em eficiência, porque você pode colocar, mas é onde você quiser, próximo da sua pista de trato, onde você for tratar dos seus animais, e você pode também estar vendendo. Então, junta o útil ao agradável. O custo do saco, já vou deixar até aqui para vocês, é a unidade, vai ser em média, tá pessoal? Eu estou falando por cima. 1,20 por saco, tá? 1,20, 1,25 por saco. Só que esse saco, você pode reutilizar várias vezes. Outra coisa também, fiquem atentos, com relação à espessura do saco, ao tamanho, ao encaixe na máquina, que vocês forem enfardar também. Agora, se for enfardar na mão, não vai ter problema essa questão do tamanho do saco, né? Do encaixe. Mas, se for com a máquina, é bom analisar antes também. Porque pode ficar muito justo, muito largo, e vai prejudicar na hora de sair essa silagem. Eu vou mostrar isso para vocês também, tá bom? É isso, qualquer dúvida, eu estou à disposição. E agora, eu vou deixar para vocês o passo a passo, como que eu fiz, tá bom? E agora, eu vou deixar para vocês. 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 Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição também, tá? Eu vendi um pouco de silagem, sim, para ajudar a pagar os custos da produção. Eu falo, eu falo, eu falo, é uma forma de também gerar uma renda extra. Então, eu vendi, pagou os custos, sobrou um pouquinho, pronto. Agora, o restante eu deixo guardado para mim, para não me preocupar com falta de alimento, tá bom? Um abraço, um abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. E qualquer coisa, eu estou à disposição. E aí, eu vou deixar para vocês. E aí, eu vou deixar para vocês.